Agora eu apresento a você o Tec e a Carmen, eles são proprietários da TecTour Viagens e Turismo. Já há quantos anos no mercado, Tec? É, de que eu estou praticamente há 20 anos no mercado. Digo pra você que 10 anos vai completar agora, daqui a um ano que vem, 10 anos de shopping. Uma agência familiar, estamos no mercado pra servir, né? Não somos lines, mas servimos também. Atendemos a todas as pessoas, porro e região. Hoje o consumidor procura sempre por diferenciais. Sim, o nosso diferencial, eu digo o seguinte, os nossos grupos de Europa, principalmente que é o nosso foco maior, nós acompanhamos o grupo. Nós saímos de Bauru e vamos até São Paulo, em São Paulo fazemos todo o roteiro de Europa sempre juntos. Então eu acho que é um grande diferencial a confiança que nós passamos para os nossos passageiros. Traz mais segurança, inclusive, pra você e tem novidades já pra esse final de ano, não é? Sim, todo ano a gente costuma fazer 4, 5 passeios para a Europa. Esse segundo semestre agora, nós estamos agora em junho, 8 de junho, nós vamos fazer Cancun esgotado. 93 passageiros, agosto eu vou fazer Portugal, Espanha e França, nós estamos com mais de 20 passageiros pagos. Setembro eu vou fazer China, convido a todos, também estamos com mais de 20 passageiros pagos. Nova Iorque em outubro. Muito bem, então. Além de uma empresa familiar, uma empresa também investe em projetos sociais, não é isso, Carmen? Isso, Lions Bela Vista é nossa paixão. Nós pertencemos ao Lions por 10 anos, por motivos profissionais afastamos, né? De corpo, mas a alma continua. E iremos participar da bacalhoada, dando pra você, que vai estar presente, um sorteio pro Nordeste. Sendo que você pode escolher o seu destino, tá? Entre Natal, Fortaleza e Maceió. Tá certo, olha, excelente oportunidade pra você, parabéns pela iniciativa, Carmen. Qual que é o endereço? Bauru Shopping, Piso Térreo, telefone 3223-5003, o site www.tectur.com.br Tectur Viagens e Turismo, Agência de Viagem da Família.